A polícia está investigando a morte de um morador de rua no bairro Auer, em Curitiba, ontem à noite. Na noite desta segunda-feira, pessoas que passavam pela avenida Marechal Floriano Peixoto, no bairro Auer, encontraram um corpo carbonizado. Chamaram o corpo de bombeiros. Foi constatado que este homem morreu por conta das chamas. Ainda não se sabe qual foi o tipo de material inflamável utilizado para matá-lo. A delegacia de homicídios está investigando o caso. Estamos tentando identificar o possível autor, mas teria havido ali uma confusão entre eles, entre os moradores de rua, teria gerado uma discussão entre eles e, durante a briga, um teria ateado fogo no outro. Estamos em contato com as pessoas das câmeras de segurança e estamos conseguindo imagens agora nas próximas horas.